Música Hoje este é o acordeiro que mais sei lá Uma coisa diferente em mim Uma forma de me acostumar Uma história sem condição Ela encontrou no meio da noite Tem que achar que tudo deu por razão De repente soltou os seus cabelos O dele sem viver a razão Não posso olhar no seu olhar Falar de braça, canta, canta E nem sobre o que entra, quer escapar Quando te diga, você me tirou aqui na televisão E a senhora do meu coração E a vida ficou na paz Sobrando na cela da faixa Eu fui com ele na água do meu lado Ela me referiu em meu rio Uma mistura de queiro Era um povo que foi com ele na água do meu lado Era um povo que foi com o cheiro Era só uma chuva, canta, canta, canta E o seu charme de brisca e sorrida E mais uma diferença que eu tenho na ação Não posso ganhar no seu olhar Fala de braço, é bom pra lutar E nem sobreviver em qualquer escala Antes de vida, você atirou a minha direção E acentuou o meu coração Na vida que não é a nossa Primeira nossa E nem sobreviver em qualquer escala